Música Geometria 3D, coordenadas Gizmo 3D Como já visto, o Gizmo 3D fica no canto superior direito na janela que estiver visualizando Falando de forma simples, ele será tipo sua bússola 3D no Blender, para se orientar em qualquer eixo que estiver trabalhando Os eixos usados são X, Y e Z Para manipular diretamente um objeto 3D no Blender, usamos o mouse, aonde Desde a versão 2.8, o botão esquerdo agora serve para interagir diretamente sobre um objeto Como selecioná-lo, arrastá-lo, puxar seus vértices, faces e arestas em modo de edição O botão direito agora, é usado para mostrar o menu de contexto Aonde dependendo em que modo de janela estamos, ou objeto que interagimos Ele irá mostrar as opções e ferramentas mais importantes e frequentes para o uso rápido no objeto Além de usarmos o scroll do mouse para rolar o zoom Quando mantermos pressionado o botão do meio e movimentarmos o mouse Você consegue orbitar a cena em 3D Isso claro, com base no pivô ou origem que estiver selecionado Seria tipo um mouse look, similar de um game em terceira pessoa O pivô de órbita pode ser o cursor 3D, um objeto, uma câmera, etc E para definirmos um pivô, basta selecionar qualquer objeto em cena Ou em qualquer elemento de sua malha no modo de edição, como uma face, vértice ou aresta E pressionar a tecla vírgula no teclado numérico Essa seleção automaticamente receberá o foco da cena E quando se mover pela janela 3D, usando o mouse para girar Tudo terá como ponto de órbita tal seleção Mesh A mesh, ou malha, consiste na forma geométrica digital formada por polígonos Em que podemos modelar e dar forma ao objeto ou personagem Polígono Polígono será todo o segmento da mesh que tenha no mínimo 3 vértices e arestas conectados Formando uma forma geométrica fechada Ou como também costumamos chamar, de face O polígono pode ser constituído por triângulos, quadrados e enigons Que são polígonos com no mínimo 5 polígonos ou mais Respectivamente, chamamos abreviadamente de tris, quads e enigons Salvo informação que enigons não são suportados pela maioria das engines e jogos Por isso, tradicionalmente deverá converter seus modelos em triângulos ou quadrados Vértice É a menor parte de um polígono ou, ao grosso modo, apenas um ponto Aresta Aresta é um segmento de reta, ou seja, uma linha Ou aresta formada pela ligação de, no mínimo, dois pontos ou dois vértices distantes e opostos Face A face, como dito antes, é formada no mínimo por três segmentos de reta, ou edge, ou seja, aresta Formando uma forma geométrica que normalmente será chamada de polígono ou face As faces serão a parte visual que enxergaremos na geometria do modelo 3D num render ou visualização tradicional E poderá ter preenchimento de cor, de texturas ou não ter nenhum preenchimento Que nesse caso, servirá para definir buracos, entradas, sulcos, saliências, vãos, etc Iremos prosseguir com o curso na próxima aula Seja bem-vindo ao curso básico e essencial do Blender Esse curso básico com o Blender tem como objetivo principal de ser uma fonte de aprendizado Para usuários sem nenhum conhecimento prévio da ferramenta E capacitá-lo no uso da mesma Por entender os conceitos de edição e modelagem de um objeto 3D Tanto na modelagem direta, como na modelagem não destrutiva Explicarei também sobre as texturas PBR E como usá-las na texturização de cadeiras e uma mesa que iremos modelar nesse curso Entendo agora porque o Blender além de gratuito É uma fantástica ferramenta para produções de qualidade profissional O Blender, como todo software de desenvolvimento 3D É manipulado pelo mouse em conjunto com atalhos no teclado Quando estiver familiarizado com tais atalhos Verá que se torna muito fácil trabalhar com o Blender Principalmente na modelagem Você poderá criar tanto animações 3D ou 2D Como modelar recursos 3D para o desenvolvimento de jogos digitais E o maior desafio em conquistar tudo isso Dependerá apenas da sua vontade e dedicação Espero por você na próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau